Olá gente, meu nome é Adriano Figueiredo, estou aqui com a exposição livre A Luz Que Se Vê e eu quero convidar vocês para acompanhar, acompanhar para conhecer um pouquinho das obras. Essa aqui é a primeira, que foi escolhida para ser a capa do catálogo, quando a Nossa Senhora aparecida na técnica óleo, essa obra foi produzida sob encomenda, então é uma obra que faz parte do observo de um colecionador e eu fiz uma mistura dos elementos religiosos com a ideia do cliente que foi um pouquinho do que ele gostava, que são as flores e algumas cores já definidas anteriormente e temos o São Benedito, que é uma obra importante que ela faz essa junção entre os meus dois trabalhos, a série religiosa e a série que eu falo de Mato Grosso. Então eu consegui fazer esse fluxo entre a imagem, a iconografia do santo com os elementos da nossa cultura. Como São Benedito já faz parte da nossa cultura de uma forma tão próxima, e ele faz todo sentido ele já ter esses elementos como parte da construção da obra. Essa também é uma obra muito importante porque ela foi a primeira que eu fiz da série religiosa. Inicialmente eu tinha essa obsessão pela luz que vinha da minha infância, daquela lembrança que eu tinha dos vitrais. Eu já utilizava essa luz, essa busca pela luz, e aí com o tempo eu fui colocando ela para esse lado mais religioso e o São Jorge foi o primeiro que eu tentei com essa temática. Essa desatadora de nós é um trabalho que eu considero um dos mais difíceis para a quantidade de elementos e a dificuldade de transformar a imagem que a gente conhece originalmente e trazer ela para o meu grafismo. Eu tento manter as cores, sempre remetendo a nossa cultura, mas aqui falando sobre outro assunto, né? Falando sobre a religiosidade. A gente também fez mais uma diretora do Relar para a gente, né? E aí eu acrescentei as minhas cores, o meu grafismo e alguns toques também regionais. Aqui, no caso, o Caju e o Manda. Esse foi o primeiro Cristo que eu fiz dessa série, né? E eu tentei também trazer ele para a nossa realidade, para trazer ele falando mais próximo com a gente. Então, vamos, inclusive, com a iconografia matogrossense. Então, gente, essa é a exposição livre, é o que se vê. A gente tenta trazer aquela ideia do vitral. Então, é isso aí, gente. Estão todos convidados e todo mundo que vem aqui, eu tenho certeza que, além de conhecer o meu trabalho, vai conhecer muito da história de Mato Grosso. Mato Grosso.